Tem o clipe aí do rapaz cantando com o Zezé? É o Hugo Alvarez realizou o sonho de cantar com o Zezé de Camargo. Que sonho maravilhoso, olha aí ó. E que voz, hein Branquinho? Que talento, hein meu amigo? Imagina o coração nessa hora. Só moda boa, hein? Se eu fosse pra cantar em cima do palco do Zezé, você ia? Nossa, mas é na hora. Mas Branquinho, você nem canta, Branquinho. No canto. O que você ia fazer em cima do palco, Branquinho? No canto. Vou até fazer a segunda voz pro Hugo aqui agora. Não canta. Quero só ver, vou cobrar, hein? Vou cobrar essa segunda voz. Pois é, e ele esteve lá, cantou com o Zezé no show rústico. Eu fui nesse show quando o Zezé esteve aqui em Goiânia. Show demais. E agora ele tá aqui com a gente. Vamos conhecer o Hugo Alvarez. Bom ou não? Rapaz, que honra estar aqui com vocês, viu? Tô feliz demais pra minha realização de um sonho estar aqui com vocês. Sou fã demais do programa. Obrigada. Vamos embora cantar moda pra galera. Menino, hein, rapaz? Novo demais lá. Quantos anos você tem? Tenho 18. 18 anos? Isso, Branquinho do céu. E seu companheiro aí, ó, apresenta ele também pra gente. Aqui é o casinho, homem diferenciado, né? Que maravilha. Que coisa de artista aqui, Deus me livre. Ele vai tocar a viola aí. Vamos cantar. Deixa eu te falar. Você é de onde? Que eu tô vendo que seu sotaque, né? É diferente. Recife. Recife. Recife, pernambucano, muito bem. É bom que Goiânia sempre recebe gente do Brasil inteiro, né? Eu sou do Espírito Santo. Franqui é daqui, né? Eu sou da Campininha. Aqui do ladinho. Desde 1988. Eu sou daqui de Goiânia. De Goiânia, Recife. É um mix maravilhoso do Brasil. Você canta sertanejo, como é que é? Sertanejo. E como é que você foi cair no sertanejo, sendo lá de Recife? Rapaz, é porque eu sempre fui muito envolvido com agro, né? Com meio rural, assim. Massa. Porque desde pequeno eu faço três sambores, né? Que é um esporte com cavalo, quarto de milho, que é de corrido. Aí sim. E a gente sempre escuta... Eu ia muito pra São Paulo, né? Pra o interior, a Varela, que é a nacional do quarto de milho lá. E eu sempre escutava muito modão lá. Eu gostava demais de escutar Zezé de Camargo. A galera de lá também, de Londrina também. E aí começou uma paixão, que eu já gostava muito de sertanejo, né? Mas só foi crescendo mais e mais, né? Porque a convivência leva a gente a gostar sempre mais, né? E dessa forma aí de cantar profissionalmente, tentar seguir uma carreira, tem quanto tempo? Rapaz, faz mais ou menos uns quatro anos. Quatro anos? Começou com 14, então. Menino, hein? Comecei com 13 pra 14 anos. 13 pra 14, né? 13 pra 14. Eu comecei... Eu tinha vergonha demais de cantar, amor. Você tá doido. Olha! Mas eu sempre amei música, né? Desde pequeno. Desde os meus cinco anos eu já toco instrumentos, eu tocava bateria com meu irmão. A gente tinha uma banda, na verdade, lá em Recife, de blues. Nada a ver com sertanejo, eu tocava blues. Eu não canto blues, não nem parece que eu vou passar vergonha aqui. É, não, porque... Meu irmão, rapaz! Deus livre! Eu toco bateria, né? Eu toco bateria. A gente tinha uma banda de blues lá, que a gente todo fim de ano da escola, era o Tário no Tchou, a gente tocava lá. Meus meninos. Que legal! Só foi crescendo o amor aí, meu irmão também me incentivou muito a continuar, né? Como é que surgiu aí de estar lá no show do Zezé, no Rústico? Como é que foi esse negócio de você acabar no palco ali com ele? Rapaz, foi o seguinte, eu entrei no escritório aqui em Goiânia, faz um ano e meio, mais ou menos, do Emanuel Camargo, o E-Show. Ah, Emanuel, irmão do Zezé, a gente vindo em contato. Abraço pro Emanuel, hein? Então, hoje eu vou ter Emanuel, gratidão por tudo, a Glaucio, o Francisco, todo mundo aí na sua casa. E aí eu entrei no escritório na E-Show, a gente começou a fazer um trabalho, vai lançar agora, vai lançar um single agora no final do mês, A Medo, é uma música autorada da Hilara, do Felipe Durand também e do Rafael Quadros. Vixe! Que time de peso é esse, né? É uma música que é meio pesada, né, o time dela. Rapaz, do Felipe Durand, Dai Alara. É só o povo bom, de verdade. Eu sei que é uma música romântica, a gente tá trabalhando pra trazer um projeto bem apaixonado pra vocês aí, porque eu acho que... Você vai trazer um pedaço dela pra nós aqui hoje? Vou, vou. Segura um pouquinho lá pro povo ficar curioso, mano. Tá, então vamos deixar pro final. Só mais uma dúvida, onde que foi esse show do Rusca aí que você cantou com o Zezé? Eu sou de São Paulo, no Vibra, no antigo Crédio Carral. Semana retrasada, passada? Semana... São uma das maiores casas de show do Brasil. Passada, né? Passada, semana passada. Rapaz, eu tremei mais que o Vara Verde, é porque eu soube disfarçar, de fato. Mas quando o homem anunciou lá, rapaz, é porque cantar... Não caiu a ficha ainda, acredito. Porque assim, o Zezé é ídolo, acho que pra todo mundo que cansa sertanejo, não tem outro, né? O Zezé de Camargo... Música brasileira, o Zezé tá... Como compositor, como cantor, não tem como. Pra mim é o mais completo e não vai... É difícil ter outro, assim, sabe? Porque o cara é o maior hitmaker da história. Bora... Muito bom. Vamos parar um pouco de prosa, bora cantar? Bora, eu quero escutar o quê? Zezé? Vamos, vamos, Zezé. Então vamos fazer o que a gente fez no show? Bora. Vamos. Essa é apaixonada também, é tudo apaixonado hoje aqui, moço. Ao vivo! Música Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vivo me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me lembrada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo do seu doce mel Nas mentiras das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Que é isso? Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Esse é bom Sinto que respiro Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Me diz tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Eu me ama de verdade Mentes tão bem Estava esperando a sua segunda voz, né? Aê! Eu tô aqui com as nobrega passando com vontade de fazer a segunda voz Tá aquecendo, né? Não vou estragar a música do menino, não Tá aquecendo a voz Daqui a pouco você faz a segunda, né? Daqui a pouco você faz a segunda Rapaz E a pegada sua? Você cantou uma do Zezé aqui Bem romântica Mas a pegada sua é mais pro lado do romântico É mais pro lado do agitado É? Aí sim Aí eu boto fé demais da conta Que dá certo sempre Você tá doido? Aí é bom demais dar conta Que dá certo sempre, né? A gente sabe que o romântico Uma sexta-feira, uma hora dessas A essa hora, Branquinho Vocês vão ficar com a gente fofocando por aqui, né? Gosta de fofocar? Eu quero Na hora, eu gosto dessas coisas